O Carnaval e o curso de Terezinha estão pertinho de começar e as candidatas, a rainha da folia na capital, estão se preparando com dedicação para serem aprovadas no concurso de escolha, que promete ser muito difícil. Quais a Bruna foi a última das sete candidatas a se inscrever para o concurso de rainha do Carnaval de Terezinha. A morena, de apenas 18 anos, mostra que tem samba no pé. Mas a preparação para a conquista do título vai além. Assim, está sendo um pouco bem corrida, porque eu estou testando maquiagem, estou testando cabelo, estou ensaiando bastante, colocando samba para quebrar mesmo, realmente. Estou bem preparada, me ensino bem preparada, meus amigos estão me incentivando bastante, estou bem feliz, porque quero essa vitória para mim. A performance da modelo será no dia 10 de fevereiro. Também serão escolhidos o rei, a rainha e o rei da terceira idade, além da rainha trans do Carnaval de Terezinha. A comissão organizadora do Carnaval finaliza os últimos detalhes para a festa, que será aberta ao público. A festa está toda preparada. Nós estamos só aguardando o momento certo para a gente poder resolver e solicitar que as pessoas vão lá procurar assistir, prestigiar. Que a Prefeitura de Terezinha está aqui aberta para poder fazer uma grande festa, que é o pontapé inicial do Carnaval de Terezinha, que é a festa das majestades. Se depender da Laysa, o título já está garantido. Vai dar certo? Vai ser a campeã? Ai, quero muito ser a campeã, estou muito preparada. Vale. A Bridgeura de Terezinha